Eu procurei nas organizações, a gente ficou, eles não puderam fazer nenhuma proposta pelo fato que eu tenho um contrato ainda com o Ultimate. Então não sei se isso vai ser possível, esse é um sonho que eu tenho em mente, que eu queria me testar, eu queria me ver como é que é lutando no boxe, mas não sei se isso pode acontecer. Eu sempre falei isso, querer me posicionar como campeão, então se eu tiver essa oportunidade é lógico, pra mim ficar preso num contrato não vejo problema nenhum porque eu não vou lutar em outro lugar. Eu não vou lutar em MMA, em outra organização, então pra mim se eu ficar dentro do Ultimate, pra mim é um orgulho muito grande fazer parte dessa família e continuar, mesmo depois de aposentado, não vejo problema nenhum. Lógico, eu tinha um sonho de lutar boxe, mas se isso não acontecer também e eu puder realizar o sonho de ser campeão e ser como campeão, pra mim eu fico bem feliz. Cara, eu não sei né, eu não sei o que vai ser, eu tô pensando no passo a passo, que é vencer o Alexander, depois que eu passar por ele, aí eu tiver a oportunidade de disputar o título e vencer. Eu acho que, eu não sei se eu disputo uma nova defesa, pra falar assim, eu quero sim ser campeão e sair como campeão. Não, aí, cara, se eu tiver um disputo de título, eu luto pelo Ultimate, ou assino um novo contrato que eu tenho que assinar, não tem como eu ser um campeão, ser um contrato novo com eles e não vejo problema nenhum. Aí, ficaria sempre o meu primeiro plano, que sempre foi minha posição estar sendo campeão. Então, se eu tivesse a oportunidade de lutar e ir pelo título já, a minha próxima luta, é isso que eu penso, é isso que eu sonhei sempre da minha vida. E espero que isso aconteça e depois disso, sendo campeão, cara, pode ter sido que eu ficar um ano sem lutar aí, que eu acho que tô precisando de descanso longo. Não, não tem desafio, né, cara, eu acho que a gente, vencendo, e vamos vencendo sábado, a próxima luta não tem como não ser pelo título. Então, eu tô nesse aguardo aí, que a próxima luta você será pelo cinturão. Vai pedir o cinturão? Não, já é certo, isso aí não precisa pedir, eles já sabem, não tem como você não dar cinturão vendo um cara vindo de, vamos falar de três vitórias, três vitórias bem coeficiente. A gente não tem, dentro do time, a gente não tem garantia nenhuma, as coisas podem mudar rapidamente, assim, meu irmão, vinho rápido e você não sabe. Então, é muito difícil chegar e falar que eles garantiram, eles já sabem da minha vontade, já sabem o que eu gosto, o que eu quero, então, vamos ver se isso acontecer, pra mim, será ótimo. Ah, conversa sempre tem, né, logo depois da luta do Renato, eles já me procuraram já pra conversar, então, a gente tá nisso, tá na expectativa, assim, de lutar e pelo título. Mas, lógico, vamos vencer no sábado. Sim, eu acho que a próxima luta pode ser o Frank Edgar, não sei se eles vão dar, assim, direto, mas eu acho que em julho o Frank Edgar tá lutando com o vóler. Exatamente, né, seria o final perfeito, que eu sempre sonhei, que eu sempre falei, eu sempre programei pra isso, né, de encerrar a minha carreira sendo campeão e depois disso, um dia, quem sabe, se eu tiver vontade de ainda voltar, fazer uma super luta com alguém. Cara, não, assim, primeiro, essas são suposições, né, então, mas se essa luta acontecer, eu não vejo problema nenhum, se for o Frank, se for o Holley de novo, acho que eu tenho que fazer o meu, né, eu tenho que fazer a minha parte, eu tô fazendo, tô treinando, tô dedicado, tô focado e espero vencer sábado bem, pra não ter dúvida e ser o próximo desafiante. Total, total, totalmente, uma pessoa diferente, fazer totalmente coisas diferentes, acho que a primeira luta a gente vinha bem, acho que não dou desculpa em nada, ele teve o mérito dele, conseguiu colocar um bom golpe, me venceu, e a segunda não, a segunda eu já fui de teimoso mesmo, de querer não cortar de qualquer jeito, queria devolver a luta, fiquei um pouco cego, mas eu acho que a terceira luta seria totalmente diferente, eu seria muito mais estratégico, muito mais lutando pra ganhar mesmo, fazendo a luta chata mesmo e vencer e ser campeão. Sim, sim, da segunda principalmente, eu acho que a segunda, eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, tinha passado um mês treinando boxe, então eu tava com a mão bem afiada e bem confiante, sabia que quando é que tá bom os golpes, ele ia ser nocauteado, mas esse ele assimilou bem os golpes, até se chegou a sentir, mas não veio acontecer isso e eu cansei dando tudo de mim naquela luta.